No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. General Pazuello assina protocolo que autoriza o uso da cloroquina pelo SUS em todos os pacientes diagnosticados com a Covid-19, contrariando recomendações médicas. Secretária de Cultura Regina Duarte deixa o cargo após dois meses em anúncio digno de novela mexicana. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, anuncia adiamento do Enem por 30 ou 60 dias, mas Rodrigo Maia não confia e vota a postergação das provas na Câmara. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 21 de maio do ano de 2020, do programa Fecha Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O misto de baderna e ideologização que é a gestão de Jair Bolsonaro tem nos apresentado situações difíceis de entender para quem tem o mínimo de racionalidade. A começar pela troca da secretária especial de cultura Regina Duarte, que chegou ao governo depois de uma longa novela e deixa o cargo após dois meses em um processo de fritura, em um último capítulo digno de comédia pastelão. O presidente e a atriz, que agora passa o comando da Cinemateca em São Paulo, gravaram um vídeo divulgado nas redes sociais claramente roteirizado. Uma vergonha! A imagem e semelhança da administração federal. Nem os três patetas fariam melhor. Para o lugar de Regina, o mais cotado é o ator Mário Frias, que já se dispôs, em outras ocasiões, a substituir a namoradinha do Brasil. Outro episódio lamentável foi a liberação do uso da cloroquina para o tratamento de todos os pacientes diagnosticados com a covid-19 pelo Sistema Único de Saúde. Bolsonaro teve de recorrer, como sempre, a um militar, no caso o interino general Pazuello, para assumir o protocolo, já que ninguém que tivesse formação em medicina se dispôs a autorizar tamanha irresponsabilidade. Foram os casos de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, descartados por não atenderem aos desejos insanos do ex-capitão do Exército. Logo depois do anúncio pelo governo, um grupo de médicos e cientistas divulgou uma nota frisando que não há evidências científicas que sustentem o uso do medicamento para o novo coronavírus. O show de horrores teve um grão de lucidez, ocasionada, diga-se, após muita pressão da sociedade civil, quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, por 30 ou 60 dias, conforme uma enquete realizada entre os estudantes que farão a prova. Até mesmo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve de intervir junto a Bolsonaro para que houvesse a decisão pela postergação do exame que classifica os alunos para universidades públicas. Ainda assim, temendo que a decisão do MEC não se concretize, o Congresso decidiu votar a suspensão do Enem. Mas o que chamou mais atenção nos últimos dias foi a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, teria pago, com recursos do fundo partidário, R$ 500 mil para o escritório de advocacia de um ex-assessor seu, que hoje tem o nome envolvido no suposto vazamento de informações da Polícia Federal em benefício de sua família. O advogado Vitor Granado Alves, ex-assessor de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, foi citado pelo empresário Paulo Marinho como um dos que teriam recebido a informação de um delegado da Polícia Federal a respeito da Operação Furna da Onça, envolvendo pessoas do gabinete de Flávio. A bagunça e a radicalização do bolsonarismo são temperados com boas doses de roubo e corrupção. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Fiquem em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário, a vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E, dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o dirigente do PSTU e membro do CSP com lutas, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É uma satisfação enorme poder estar aqui participando dessa tribuna democrática, principalmente no momento onde os direitos democráticos e os direitos dos trabalhadores de conjunto estão sofrendo tantos ataques. E nós precisamos nos organizar, ampliar a nossa defesa para impedir que mais retrocessos aconteçam. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Ciro, por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ciro, o país passa de longe pelo pior momento desde a sua redemocratização. Não bastasse a crise provocada pelo novo coronavírus, temos talvez o político mais incompetente, desumano e autoritário que o Brasil poderia produzir. Bolsonaro desafia as autoridades de saúde, as instituições democráticas, a paciência de quem tem um mínimo de responsabilidade e respeito pelo próximo. Como você tem visto a gestão do presidente em meio a esse cenário de caos, Ciro? Olha, Anderson, na verdade, o Bolsonaro não encabeça um governo. É um desgoverno combinando irresponsabilidade com incompetência, mal-caratismo, calhordice. Bom, os adjetivos nós poderíamos ficar aqui um tempão, porque os absurdos e bizarrices que esse governo comete a cada dia é uma coisa assim interminável. Agora, lamentavelmente, nós ainda temos aí 30% da população, segundo as pesquisas, ou em torno disso, que ainda apoia um governo como esse. Ele está manipulando agora, nesse momento, principalmente as pessoas de mais baixa renda, manipulando aí a miséria, que é, infelizmente, a realidade da ampla maioria da população brasileira, com essa história dos 600 reais, que também ele utiliza como instrumento para poder sabotar a quarentena, porque ao invés de pagar imediatamente para todos que têm direito, aquela humilhação nas filas da Caixa Econômica Federal e uma série de dificuldades, exigências, além de deixar em dificuldade também os pequenos e médios empreendedores, pequenos e médios, principalmente os pequenos empresários, mas alguns médios também que estão amígues nesse momento. Mas ele manipula, porque tem, nesses 30%, a faixa onde ele está crescendo, de alguma forma, é exatamente nessa faixa aí de renda mais baixa. Ele está perdendo apoio direto na classe média, a maior demonstração disso é o aumento dos panelaços e tal, mas ele tem uma coisa a favor dele, que é a pandemia. Enquanto ele manipula seus apoiadores para promover carreatas da morte, churrascos, passeios de jet ski que ele faz, e todas essas coisas irresponsáveis, a oposição de esquerda não vai fazer a mesma coisa que ele. Nós não vamos colocar massa na rua num momento como esse. Então, nós temos que nos contentarmos com os panelaços na janela por enquanto e uma série de medidas que eu acho que a gente tem que ampliar e muito nas redes sociais, porque também não adianta adotar o fora Bolsonaro só como medida para desgastar esse governo e tentar capitalizar eleitoralmente em 2022. Nós temos que botar fora Bolsonaro e Mourão, para fora já, porque cada dia desse traste no governo são mais mortes, são mais ataques, mais desempeiro, mais desesperança para os trabalhadores e setores explorados e oprimidos. Agora, Ciro, essa evidente tragédia que é o governo de Jair Bolsonaro já estava no horizonte de quem milita politicamente há muito tempo. O ex-capitão do exército foi medíocre em todas as atividades que exerceu ao longo de sua história. Foi um deputado federal inexpressivo, um péssimo militar, quase foi expulso das forças armadas. O componente do antipetismo desses neoliberais justificava uma aventura como essa, Ciro? Bom, aqui nós não podemos deixar de tirar a responsabilidade, e que não é pequena, do PT, que a partir de seus erros, tanto com relação aos problemas ligados à corrupção, onde ele acabou operando, reproduzindo o modo desoperante dos velhos partidos da burguesia aqui no nosso país, mantendo, inclusive, os mesmos esquemas, em alguns casos. E, por outro lado, os ataques à classe trabalhadora. Nós vimos no segundo turno que a Dilma ganhou no Fotochá contra o Aécio, que ela prometia, em campanha, que não mexeria nos direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tuça. E a primeira coisa que ela fez, no sentido de dar resposta para uma crise que já estava acontecendo no nosso país, que começou, inclusive, no governo dela, as respostas que ela dava era no sentido de jogar o ônus da crise sobre os ombros da classe trabalhadora, fazendo uma série de ataques, ataques ao seguro-desemprego, ataques ao fiéis, uma série de ataques que foram feitos. E, óbvio, que com isso ela foi perdendo legitimidade, o PT foi perdendo legitimidade, e dando caldo de cultura para esse antipetismo, que foi amplamente manipulado também, é claro, por setores da grande mídia, por setores da burguesia. Ainda que, naquele momento, o Bolsonaro não era o plano nenhum, nem dois, nem três da burguesia. Vamos deixar isso bem claro também. Acontece que, lamentavelmente, os erros cometidos pela política de colaboração de classes do PT acabou facilitando o surgimento dessa candidatura contra tudo isso que está aí, sendo o pior disso tudo que está aí. Porque, na verdade, ele fez uma campanha onde ele dizia e conseguia empalmar esse sentimento de estar contra o sistema, contra todos esses ataques que eram desferidos, quer seja pelo parlamento, quer seja pelos governos. Todo esse sentimento acabou empalmando não só um sentimento de uma classe média que cada vez mais vai sentindo suas condições de vida, suas condições materiais sendo achatadas, mas também, principalmente, na classe trabalhadora, na classe operária, que está cansada de apanhar todos os dias e acabaram encarnando nesse traço a possibilidade de fazer alguma coisa de diferente. Então, eu, para nada, deixo de responsabilizar o PT e a política de colaboração de classes para que nós possamos chegar nesse Estado. Mas é claro que, a partir do momento em que a candidatura se alavanca a questão do Paulo Guedes, a sua relação com o mercado, ele acabou sendo abraçado pela burguesia, que hoje, inclusive, tem uma parcela que o sustenta, continua sustentando, apesar de todos os desvarios cometidos por ele, por conta ainda de apostar na política ultraliberal do Paulo Guedes, de ampliar ainda os ataques sobre a classe trabalhadora, que já não foram poucos no decorrer desse governo. Eu já ouço alguns analistas aqui no programa, Ciro, avaliando a possibilidade de um autogolpe do bolsonarismo em aliança com esses grupos paramilitares que estão espalhados pelo país e essa ala militar ressentida que está no governo. Esse Estado policial que o Bolsonaro aparenta tentar implantar no Brasil é uma realidade, no seu entendimento? Uma realidade, não. Eu avalio que um desejo, um desejo forte, um desejo grande. Cada dia ele dobra a posse, cada dia ele sinaliza mais no sentido de um autogolpe, mas daí isso seja uma realidade, vai uma diferença muito grande. Primeiro, porque esses grupos paramilitares que estão sendo construídos e você tem no 300 lá de Brasília a sua principal expressão, ainda são bastante minoritários na população, até porque ele está num viés de queda. E você tem, sim, um peso grande dele dentro das forças armadas e policiais de uma maneira geral, inclusive nesse setor paralelo que se constrói a partir das forças de segurança, como as milícias aqui no Rio de Janeiro, mas são elementos diferentes, por exemplo, dos grupos paramilitares que ele está querendo construir. Esses grupos, é claro, que é uma preocupação. Nós temos que discutir a questão da auto-organização da nossa classe e da auto-defesa, porque nós já estamos vendo nenhuma série de absurdos, como, por exemplo, ataques a jornalista, ataques a manifestantes de profissionais de saúde, como aconteceu lá em Brasília, no protesto silencioso que os companheiros estavam fazendo lá, o pessoal de setor de enfermagem e de profissionais de saúde de uma maneira geral. Quer dizer, nós não podemos permitir que isso cresça. e para impedir que isso cresça, nós vamos ter que discutir por baixo, nos locais de trabalho, locais de moradia, locais de estudo, a nossa auto-organização e a nossa auto-defesa contra esse tipo de coisas. Mas, na verdade, eu acho que hoje o Bolsonaro se apoia muito mais ainda nas próprias Forças Armadas. Você falou aí de um setor ressentido das Forças Armadas, mas eu diria que as Forças Armadas estão gostando muito desse governo, porque é muita boquinha. São milhares e milhares de militares de todas as forças, no primeiro, no segundo, no terceiro escalão. Eles nunca tiveram tantas boquinhas à sua disposição. É uma casta que quer ter uma postura diferenciada, separada do conjunto da população, mas são boquinhas que, com certeza, estão atendendo muito mais aos andares de cima do que exatamente o povão, que é que forma a base dessas Forças Armadas. Esses aí estão continuando cumprindo suas obrigações nos quartéis, nas suas rotinas, mas tem uma galera aí que está se locupletando nesse governo. E, por isso, acabam ou fechando o nariz ou, pior, sendo coniventes mesmo com tudo isso que está acontecendo nesse governo encabeçado pelo Bolsonaro. Então, alguns setores que tinham uma certa ilusão de que os militares poderiam controlar o Bolsonaro, eles não têm nenhum interesse em controlar o Bolsonaro nesse momento, porque eles estão, digamos assim, muito bem obrigados com esse governo. Essa que é a verdade. a única coisa que eu poderia impedir isso, porque tem crise, é claro que, por exemplo, essa conta da mortandade do coronavírus que o Bolsonaro vai ostentar, todos aqueles que estão dando sustentação a ele vão também arcar com um ônibus de sair. Essas pessoas estão lavando suas mãos numa bacia de sangue, como já foi colocado. E o que poderia, efetivamente, acirrar essa crise dentro das próprias Forças Armadas é uma mobilização popular, é povo na rua, que tem a ver com aquilo que eu já falei anteriormente. Nós estamos num momento muito difícil, que é justamente esse de a gente estar impossibilitado de ir para as ruas em grandes processos de mobilização. Mas eu não tenho dúvidas que no momento em que nós concluirmos, que nós passarmos por esse processo da pandemia, nós vamos ter mobilizações multitudinárias aqui no nosso país visando derrubar esse governo. Esses problemas que o Bolsonaro enfrenta na justiça, Ciro, ao que tudo indica, não devem produzir nenhum efeito prático contra ele. Primeiro porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que poderia encaminhar o inquérito baseado nas denúncias do ex-ministro Sérgio Moro após a apreciação do Supremo, está alinhadíssimo ao chefe do Executivo. Depois, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que vive trocando farpas com o ex-capitão do exército na frente das câmeras, troca afagos com ele nos bastidores. É mais uma união construída na base do neoliberalismo que domina o nosso país. Você vê uma alternativa para o afastamento do Bolsonaro, Ciro? Talvez uma alternativa supraconstitucional, porque o STF é outro que anda acuado. Se nós formos esperar as instituições do regime democrático burguês para colocar um paradeiro no desatino, nas sandices e nos ataques que esse ser abjeto produz todos os dias contra os setores explorados e oprimidos do nosso país, nós não vamos conseguir absolutamente nada, porque, na verdade, existe um grande jogo nesse momento de apoio mútuo entre eles. Então, os projetos, por exemplo, do Paulo Guedes, aqueles que foram aprovados, como a reforma da Previdência, que era o grande carro-chefe do governo, foi aprovado por conta do Rodrigo Maia e a ampla maioria do Congresso Nacional sem a favor dessas medidas. A ampla maioria desse Congresso, lamentavelmente, tem acordo com essa agenda liberal do Paulo Guedes. Não tem, então, por isso, por hora, nenhum interesse em, por exemplo, dos tantos pedidos de impeachment que tem lá no Congresso Nacional, colocá-los, de fato, adiante. O primeiro, a sequência, é o próprio Rodrigo Maia. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também, principalmente na pessoa do Dias Toffoli, que é o seu presidente, é outro que vive passando a mão na cabeça. Nós já tivemos oportunidades de colocar o Bolsonaro pelo menos num lugar mais adequado em relação a toda a sua grosseria, falta de educação, a sua ignorância mesmo, a inimizade que ele tem em relação à ciência, à cultura, às artes, a tudo. mas principalmente no setor explorado e oprimido, quando ele fez agressões grosseiras em relação, por exemplo, às quilombolas, quando ele faz agressões cotidianas aos indígenas e tudo isso, teve processos que tramitaram lá pelo Supremo Tribunal Federal. E, pô, passou tudo batido, como se nada estivesse acontecendo. E agora, em relação a esse processo aí, na questão da interferência na Polícia Federal, tem o outro que tem a ver com as denúncias do Paulo Marinho, que também envolve a Polícia Federal, que é a questão do vazamento, que teria acontecido entre o primeiro e o segundo turno. Isso é uma coisa evidente, ficou muito claro e categórico, acabou o segundo turno, aí vem as denúncias da história da rachadinha do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. Então, é óbvio que esse negócio já estava rolando, não é nenhuma coincidência que o Ramagem era da segurança do Bolsonaro naquele momento, como parte da equipe que fazia a segurança, vários candidatos tinham essa segurança. E hoje o cara está aí, não só em altos cargos na Polícia Federal, na Abim, na Polícia Federal, Abim é lá com o Augusto Helena, na Polícia Federal, mas todo o empenho que o Bolsonaro estava fazendo para colocar esse cara no comando da Polícia Federal. Então, as coisas estão muito evidentes, não precisa ser nem muito esperto, nem muito inteligente para fazer todas essas relações. Mas, lamentavelmente, nós temos que entender que por trás e acima do Congresso do Supremo e do próprio Bolsonaro está quem manda de fato no país, que é o empresariado, que é o grande empresariado. Nós vivemos no Estado capitalista. Aqui tem uma classe dominante e essa classe dominante é que dá as cartas. Ela utiliza os governantes e quando eles acham que não servem mais, eles descartam, como fizeram, por exemplo, com os governos do PT, no caso o impeachment da Dilma. Eles também, a qualquer momento, se eles acharem que o Bolsonaro não serve mais, eles dão um pé no balde do Bolsonaro. O grande problema é que hoje esse setor, que é um setor fundamental, ainda não tem uma postura categórica de querer dar um basta a esse governo. Pelo contrário, tem amplos setores ainda que namoram a política econômica do Paulo Guedes, ainda que o clima que o próprio governo vai criando a cada vez, vai inclusive minando as possibilidades dessa própria política do Paulo Guedes ser implementada da maneira como ele pregava lá no início do governo. Mas, são apostas que lamentavelmente ainda a burguesia e o empresariado que é quem manda de fato no país ainda estão fazendo. Então, acho que o que mantém de fato esse governo é exatamente isso. E, óbvio, o que pode fazer o contrário disso é exatamente a nossa classe, é a classe trabalhadora mobilizada. E aí entram todas essas dificuldades que eu coloquei anteriormente, não só do problema da dificuldade de criar um amplo processo de mobilização, mas também das políticas daqueles setores que têm mais peso na oposição em também ter uma política relutante em relação a tirar Bolsonaro. Adotam o fora Bolsonaro muito mais como forma de desgastá-lo para tentar ganhar as eleições em 2022 do que, de fato, querer tirá-lo a partir de agora. eu acho que essa tem que ser a cobrança aos partidos que têm peso na classe trabalhadora como PT, PCdoB, PSOL, e que têm inclusive base lá no parlamento, as centrais sindicais majoritárias. Essa é a exigência que nós temos que fazer, que a campanha fora Bolsonaro e Mourão por eleições gerais tenha que ser uma campanha para valer e não apenas uma campanha para tirar dividendos eleitorais em 2022. Como você enxerga a necessidade do protagonismo da oposição em um momento como esse, Ciro? Quase todos os dias eu bato nessa tecla aqui no Faixa Livre. A nossa esquerda está dilacerada, não tem um projeto de país, um programa de governo e não demonstra interesse em sentar a mesa para o debate. Os partidos só pensam em seus projetos próprios. PDT, PCdoB, PSB e Rede, de um lado, PT e PSOL do outro. Como você analisa a organização das legendas que se dizem progressistas na atualidade, Ciro? Olha, Anderson, uma primeira coisa que eu vejo é que, por exemplo, esse conjunto de legendas que você citou, lamentavelmente, todos eles, sem exceção, todos esses partidos citados por você têm propostas de saída para o nosso país, para a saída da crise, mas no marco desse sistema e desse regime que aí está. E isso aí é um problema que, por dentro desse regime, por dentro desse sistema capitalista, nós não vamos ter nenhuma perspectiva de saída para a classe trabalhadora, de fato. Agora, eu acho que, muitas vezes, a grande preocupação dessas legendas acaba sendo muito a questão das eleições, a formação de suas bancadas e se recusam, de fato, inclusive no marco daquilo que eles têm em comum, de tentar criar uma resposta unificada. Haja vista aí essa desistência agora do Marcelo Freixo em relação à possibilidade da candidatura à prefeitura aqui no Rio de Janeiro, até pelo fato de não ter conseguido constar essa aliança que ele almejava. Agora, na verdade, também, essa política de alianças que o Freixo defendia e que algumas organizações defendem de criar uma frente ampla eleitoral, ela acaba também viabilizando a reprodução dessa política de colaboração de classe que foi implementada pelo PT aqui no nosso país e que levou a gente aonde levou, com todas as responsabilidades, inclusive pela existência desse desgoverno Bolsonaro. Então, acho que, hoje, a exigência que nós temos que fazer a essas organizações que se dizem de esquerda, ainda que eu sempre gosto de deixar bem claro que a sociedade não está dividida em esquerda e direita, isso é uma coisa muito relativa, a sociedade está dividida em classes sociais. Então, aqueles partidos que realmente têm compromissos com a classe trabalhadora, com a classe operária, com os setores explorados, setores oprimidos, hoje, tinham que estar criando uma aliança para criar uma alternativa de ruptura com tudo isso que está aí de fato, uma ruptura com esta proposta de... esse parlamento, por exemplo. Essas eleições vão ser uma eleição de carta marcada, como foram todas as eleições anteriores. As regras do jogo estão dadas e cada vez mais controladas pelos partidos, os grandes partidos da burguesia. Então, nós temos que criar uma alternativa que passe efetivamente pela auto-organização da nossa classe, que passe por apontar uma alternativa que se apoie num governo que seja dos trabalhadores, mas apoiada em conselhos populares, um governo socialista, sem corruptos, sem corruptores, sem empresários. Então, os partidos que de fato têm compromisso com a classe trabalhadora deveriam estar formulando propostas e atuando nesse sentido. Mas, como isso é pedir demais, em se considerando esses partidos que nós temos, mas que, como mínimo, levassem a sério a política da retirada desse governo imediatamente e não apenas utilizar a questão do fora Bolsonaro para desgastá-lo para 2022. Nós precisamos, se tem um vírus, o coronavírus, ele está matando, mas o maior vírus que nós temos, porque é responsável por grande parte dessas mortes que estão acontecendo aqui no nosso país, está lá no Palácio do Planalto que nós temos que derrubá-lo. E essas forças de oposição, elas têm que ter, e que se dizem comprometidas com os setores da classe trabalhadora, tinham que ter esse compromisso de fazer uma campanha de fato, de massa, com as armas que nós tivemos nesse momento, mas já pavimentando o caminho para tão logo nós possamos sair desse processo da pandemia, voltar às atividades, fazer manifestações de massa em todo o país para a retirada imediata desse governo. fora Bolsonaro, fora Mourão, eleições gerais. É isso que nós temos, pelo menos, como mínimo, isso deveria ser o compromisso dos partidos de esquerda, das grandes centrais sindicais. Eu acho que essa é a tarefa que está colocada nesse momento, mas tendo clareza de que, do ponto de vista da nossa classe, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista das saídas que nós precisamos, nós temos que romper com esse sistema capitalista. Eu acho que, por exemplo, a pandemia do coronavírus, ela deixa evidente que a única coisa que o capitalismo pode oferecer para a classe trabalhadora é a barbárie. Isso está sendo demonstrado não só aqui no nosso país, está sendo demonstrado no mundo inteiro. Mas é claro que, por exemplo, o nosso país, que está indo, caminhando para ser o centro da pandemia, o epicentro da pandemia, pela quantidade de mortes, que tem a ver com as condições estruturais das nossas favelas, das nossas periferias, as condições de falta de saneamento básico, falta de água encanada, falta de coleta de lixo regular, falta de uma série de coisas que fazem com que, por exemplo, a nossa população mais vulnerável e formada majoritariamente por negros e negras, seja essa que está aí morrendo em uma quantidade muito superior ao conjunto dos outros setores da sociedade por conta das omissões não só desse governo, mas dos governos anteriores também. Então, tudo isso está combinado nesse processo, mas a tarefa que está colocada para nós é essa, é botar já para fora Bolsonaro e Morão e garantir um processo de eleições gerais. Agora, Ciro, qual é a posição do PSTU diante de toda essa crise na esquerda? É como eu falei anteriormente, A grande questão é que, lamentavelmente, a esquerda, a maioria esmagadora dela vislumbra a possibilidade de saídas nos marcos do regime e do sistema capitalista. Alguns setores da esquerda tentam, por exemplo, têm a ilusão de reeditar aqui no nosso país experiências como Sirisa na Grécia, como Podemos na Espanha, que já por si só foram experiências que já demonstraram fracassadas por essa questão, pelo fato de serem experiências que se constroem e querem mudanças no marco desse sistema que é o Estado. Então, na verdade, é um sistema que não permite inclusive mais reformas. Hoje, não existe mais como você ser reformista dentro desse sistema capitalista. No momento de crise que o capitalismo, que o imperialismo está enfrentando a nível mundial, ele tem necessidade cada vez mais de aumentar os ataques sobre a classe trabalhadora. E acaba que esses partidos que defendem essas saídas por dentro do regime acabam sendo também co-implementadores desses projetos, como foi o caso do PT aqui no nosso país. E, lamentavelmente, tem uma parcela da esquerda que quer repetir isso. Então, é como se isso já não tivesse nos levado à tragédia que nós estamos vivendo. então, essa crise da esquerda, nós do PSTU entendemos que a única forma de, de fato, de a gente se apresentar enquanto uma alternativa real para a classe trabalhadora é apresentar um projeto estratégico no sentido da construção de algo realmente diferente de estudo que está aí. uma nova, um novo projeto de sociedade, uma sociedade socialista, uma sociedade sem explorados exploradores, uma sociedade baseada em conselhos populares, na auto-organização dos trabalhadores, da juventude. Essa é a saída que nós temos, romper com toda uma série de coisas que aí estão, porque por dentro do regime, através de processos eleitorais, ainda que, mesmo que nós consigamos eleger alguém da esquerda, dessa esquerda institucional, parlamentar, nós vamos estar reproduzindo os desenganos e as decepções que a classe trabalhadora tem sofrido no mundo inteiro, inclusive quando elege propostas como essa, como foi o caso da Grécia, que eu dei o exemplo aqui, como foi o caso da Espanha. Nós não queremos repetir um Siris aqui no Brasil, nós não queremos repetir um Podemos, aqui no Brasil, nós não queremos repetir a política de colaboração de classe do PT aqui no Brasil, então nós temos que apresentar um projeto de ruptura, de fato, com o sistema capitalista e com esse regime democrático burguês. Enquanto isso, a nossa eterna luta de classe se exaspera nesse momento em que o Estado não mostra ação alguma para conter os efeitos econômicos e sociais provocados pela pandemia. A população negra e periférica está morrendo por não conseguir manter as condições mínimas de subsistência, Ciro. E isso não acontece nos rincões do país, não. Nas grandes cidades, nós vemos pessoas em situação alarmante, dependendo da empatia do próximo para se alimentar. Dá para reverter esse quadro, Ciro, diante da realidade que se impõe? A reversão desse quadro passaria, primeiramente, pela derrubada imediata desse governo. Enquanto esse governo estiver aí, é muito difícil a reversão desse quadro. Agora, nós temos que lutar com as armas que nós temos. Então, nós temos que fazer exigências, mesmo em relação a esse governo assassino, genocida, que está aí, encabeçado pelo Bolsonaro. Nós temos que exigir, por exemplo, que o pagamento dos R$ 600,00 seja feito a todos aqueles que necessitam. Nós temos que exigir que haja linha de crédito para o pequeno e para o médio empresário. Nós temos que exigir que haja uma estabilidade no emprego sem redução do salário, mas que funcione efetivamente só os setores essenciais. E, para isso, as centrais sindicais, por exemplo, podiam jogar um peso nesse sentido de tentar aqueles setores, por exemplo, que não são essenciais e que estão funcionando ou passasse por um processo de reconversão, passando a produzir coisas que interessam ao combate da pandemia, como equipamentos, como EPIs, equipamentos de produção individual, ventiladores, respiradores, o que for necessário, leitos, mas não continuar como se nada estivesse acontecendo, porque também aqui tem uma divisão de tarefa. Enquanto o Bolsonaro é um malzinho da parada, os governadores e prefeitos, no caso Dória, no caso Itzel, aqui no Rio de Janeiro, Crivella, implementam uma quarentena, mas é uma quarentena formal, porque, na verdade, também esses governos não têm políticas no sentido de garantir uma quarentena de fato, que garanta, por exemplo, que tenha-se acesso à água para todas as comunidades e poderia ser feita distribuição através de carros-pipas, por exemplo, onde não tivesse o encanamento, a questão, por exemplo, de liberar os hotéis que estão fechados para garantir que as pessoas possam exercer, primeiro, quem não tem casa, pessoas que estão aí em situações de risco, na rua, mas mesmo pessoas, por exemplo, que moram nas comunidades, moram nas favelas, em condições ultra-insalubres e que poderiam estar nesses hotéis se eles fossem requisitados para essa finalidade e o decreto de calamidade, inclusive, permite isso. Então, uma outra questão também é verbas imediatas para o SUS, é a liberação, por exemplo, de todos os leitos de hospitais federais aqui do Rio de Janeiro a serviço do SUS e os leitos da rede privada. Nós temos que, por exemplo, em um primeiro momento, disponibilizar todos os leitos da rede privada para o SUS, de fazer uma fila única. Aqui, hoje, se você tem dinheiro, você não morre. Se você não tem dinheiro, você está na fila da morte. Isso é um absurdo. Então, nós temos que, e a própria legislação, a Constituição garante isso, garantir uma fila única do SUS usando todos os leitos disponíveis, tanto da rede pública quanto da rede privada. E, é claro, trabalhando estrategicamente, inclusive, pela estatização do sistema de saúde. E nós não estamos falando nenhum absurdo. Na Espanha, para combater a pandemia, a Espanha estatizou os hospitais privados. É isso que nós estamos falando aqui. Nós precisamos fazer isso aqui urgentemente. Mas, lamentavelmente, nós temos aí um jogo de empurra para garantir todas essas medidas. E nós, por exemplo, do PSTU, entramos com uma ação civil pública fazendo algumas dessas exigências. como, por exemplo, a utilização da disponibilização dos leitos da rede federal e da rede privada para o SUS. E, lamentavelmente, a justiça, com argumentos de tecnicalidade, acabou negando essa ação. Primeiro, para o PSTU, alegando que o PSTU não teria competência como partido político para promover essa ação. A ação foi entrada pela CSP com lutas. Aí, a sentença vem no sentido de que, apesar da validade e da fundamentação de todas aquelas medidas, que elas implicariam em questões administrativas e que a justiça nesse momento não quer entrar nessas questões administrativas porque já estão sendo tomadas medidas pelos governos e a gente vendo as coisas do jeito que estão. Então, a forma que nós teríamos para reverter essa situação seria a implementação imediata desse tipo de medidas. e nós não estamos falando de nenhum absurdo. Eu acabei de dar o exemplo aqui da estatização dos hospitais na Espanha. Nós estamos falando de medidas. Agora, para isso, nós tínhamos que ter governos, de fato, comprometidos com os interesses, com a saúde da população trabalhadora, principalmente a mais humilde. E, lamentavelmente, não é isso que nós vemos. O que nós vemos é esse festival de corrupção, de hospitais, de campanha sendo construídos, superfaturados. E, no dia de inauguração, se retira, por exemplo, o remédio, como tirou lá do Ronaldo Gazola, para inaugurar o hospital de campanha e levando pessoas a óbitos por isso. Os escândalos que levaram, inclusive, demissão de uma parte do secretariado do Itzel por conta de corrupção. É um empresariado da saúde que irão alucar com a crise. O Crivella pagava, por exemplo, um leito de UTI e o aluguel 800 reais antes da pandemia. Agora, mais de 3 mil reais. Então, são esses absurdos que têm a ver com a essência do que é o sistema capitalista e, lamentavelmente, a essência também desses governantes, desses parlamentos a serviço dessa classe burguesa e que tudo isso faz com que a possibilidade de fazer diferente é só o povo se organizando, se auto-organizando e lutando para que essas medidas sejam implementadas. Porque nenhuma delas é absurda e todas elas estão previstas na Constituição. Ciro, o Congresso deve começar a debater nos próximos dias a postergação das eleições municipais desse ano, mas sem que haja extensão dos mandatos atuais. Ao que tudo indica, com essa impossibilidade de mobilizações populares provocadas pela Covid-19, mais do que nunca a campanha se dará nas redes sociais. E aí nós temos aquele velho problema das fake news que influenciam diretamente o resultado dos pleitos mundo afora. Não por acaso Bolsonaro está no Palácio do Planalto atualmente. É possível minimizar a influência das redes sociais nas eleições desse ano com tudo que está posto, Ciro? Olha, lamentavelmente nós assistimos todos os dias esse festival de robôs bancados por empresários que apoiam esse governo Bolsonaro distribuindo fake news à torta e à direita, desinformação, tudo que combate as questões científicas, combate as instituições que promovem ciência no nosso país, combate a educação, aos setores que promovem a educação no nosso país, inclusive seus profissionais, professores e assim por diante. Nesse momento, quem está na linha de frente é o pessoal da saúde por conta da pandemia do coronavírus. E o que a gente vê quando muito é uma CPI no Congresso que não manda absolutamente nada, uma justiça que não toma medidas, que fica na expectativa, são as grandes empresas, como Facebook, Google, as grandes empresas que estão, Microsoft, que estão por trás de tudo isso aí, que permitem, que são as donas dessas plataformas digitais e tal, numa postura de omissão, como mínimo, se não de conivência, mas como mínimo de omissão com relação a isso e tudo isso vai dificultando. Mas eu acho que contra as fake news da vida e tudo isso que a gente tem assistido, a única resposta é a realidade e a realidade está cada vez mais dura, cada vez mais cruel aqui para a nossa classe trabalhadora, principalmente para a sua parcela mais humilde, principalmente para os moradores das favelas, que além de tudo de terem que enfrentar o coronavírus, tem que enfrentar também as políticas genocidas dos governos, como daqui do Rio de Janeiro, do Itzel, que continua matando pessoas inocentes na favela, como foi agora recentemente o caso do menino João Pedro, a exemplo de tantos outros casos. Então, quer dizer, uma política de criminalização da pobreza, uma política genocida em relação à juventude negra que mora nas favelas envolvida ou não com tráfico, é um absurdo isso que nós estamos assistindo, mas é uma política de classe, essa é a questão, tem um corte de classe nessa política e ela criminaliza a pobreza. Então, esse estado de coisas, nós temos que responder, mais uma vez, eu volto a falar aqui, a questão da auto-organização. Nós vimos, por exemplo, exemplos maravilhosos acontecendo em várias regiões do país, inclusive aqui nas nossas favelas do Rio de Janeiro, das redes de solidariedade que se formaram a partir de moradores, inclusive por conta da omissão do poder público. Então, nós temos que intensificar esse processo de auto-organização que passa pela questão dos locais de trabalho, local de moradia, alocar de estudo e construirmos um exército para se contrapor a essas fake news, para se contrapor a esse estado de coisas aí a partir da realidade que todo dia nós estamos vivendo e que nós temos que combater, mais que combater, que nós temos que transformar, porque essa realidade está nos levando para a barbárie. então, não vejo do ponto de vista das instituições nenhuma perspectiva de que vai ser o TSE, por exemplo, que vai discutir, moralizar o processo eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal que vai vir com uma medida, isso, lamentavelmente, essas coisas não vão acontecer. como eu falei, é um jogo de cartas marcadas, é um jogo das instituições da democracia burguesa e o contraponto a isso é a auto-organização da nossa classe, da juventude, dos setores oprimidos, dos negros, das mulheres, dos LGBT, dos quilombolas, dos indígenas, nós temos que procurar ampliar essa rede de auto-organização para se contrapor com a nossa verdade à rede de mentiras que é alimentada por setores da burguesia no sentido de favorecer os projetos desse governo e outros projetos de interesse da burguesia. Para encerrar, Ciro, mais de mil mortes em 24 horas provocadas pelo novo coronavírus e o general interino do Ministério da Saúde segue nomeando militares para cargos-chave na pasta. Parece que as Forças Armadas são a solução para tudo nesse governo, né? É como eu coloquei anteriormente, eles estão gostando das boquinhas. Lá na Venezuela, o Chávez criou uma boliburguesia a partir dos altos escalões das Forças Armadas e por isso o Maduro até hoje com todos aqueles escalabros que acontecem lá do ponto de vista da crise econômica brutal que aquele país vive, ele tem sustentação das Forças Armadas. Por quê? Porque ele criou todo o Chávez, não ele, o Chávez anteriormente, criou todo um setor da burguesia apoiado nos altos escalões das Forças Armadas. Isso não tem condições de se repetir aqui no nosso país. Não existe essa possibilidade do Bolsonaro criar uma nova burguesia apoiada no alto oficialato. mas existem as boquinhas inúmeras que existem no governo. Primeiro, segundo, terceiro escalão e assim por diante. E os militares estão gostando muito dessas boquinhas, estão adorando essas boquinhas. Agora, é aquele teu negócio, as Forças Armadas demoraram muito a reconstruir a sua imagem perante a população depois dos 20 anos de ditadura militar. E, na verdade, quando eles dão verniz a esse governo Bolsonaro, quando dão legitimidade ao governo Bolsonaro para ele fazer as sandices que faz e você vê as Forças Armadas junto com ele nisso, como foi, por exemplo, aquela marcha dos empresários ao STF, os oficiais, os militares do Palácio do Planalto estavam lá junto com ela. agora, nesse processo dos depoimentos para apurar tal reunião ministerial que teria havido pressão sobre a questão da superintendência do Rio de Janeiro e da Polícia Federal, você vê os generais do Palácio fazendo um alinhamento de versão com o chefe. Então, quer dizer, são os generais se dobrando para o capitão porque eles estão tirando dividendos nisso. Essa é a questão. E para impedir que esse tipo de coisa continue acontecendo é só com um grande poder de organização e mobilização da nossa classe para denunciar tudo isso que está aí. Como a gente já colocou aqui ao longo da entrevista. Ciro Garcia, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um bom dia e um forte abraço. Bom dia para você, Anderson. Bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre. Foi uma satisfação enorme ter podido bater esse papo e espero que com os nossos comentários a gente ajude ao processo do debate que tem que ser feito aqui no nosso país para que a gente possa, de fato, construir uma saída para que seja de interesse dos trabalhadores, que seja de interesse dos setores explorados e oprimidos. Então, um bom dia para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre. Obrigado pelo convite. Conversamos aqui com Ciro Garcia. Ele é dirigente do PSTU e membro do CSP com lutas. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Fiquem em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. e agora eu saúdo a professora e conselheira da Associação de Docentes do Colégio Pedro II, Lúcia Naegeli. Lúcia Naegeli, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu que agradeço a oportunidade em nome da Associação de Docentes do Colégio Pedro II, a DCP2, de poder falar para os ouvintes do Faixa Livre, alguns que eu conheço das reuniões, ouvintes assíduos e também gostaria de parabenizar pela maneira que a equipe do programa encontrou de reinventar a forma de transmitir o programa. Assim, a gente não fica sem o programa e percebendo a necessidade de discutir questões relevantes, sobretudo nesse momento em que o país vive situações tão difíceis e tão trágicas. Muito obrigado, Lúcia, por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Lúcia, desde meados de março, o país se viu em meio a uma nova realidade provocada pela pandemia do coronavírus. Essa excepcionalidade atingiu também, é claro, a educação. Com a imposição desse afastamento social, muitas instituições de ensino, tanto públicas como privadas, foram obrigadas a implementar o tal do ensino à distância sem ter feito qualquer tipo de planejamento para tal. Como Pedro II tem lidado com isso? Como a comunidade do Pedro II tem lidado com a Covid-19? A educação à distância, Anderson, a nosso ver, pressupõe anteriormente toda uma preparação para que essa ferramenta seja utilizada. A gente precisa de uma plataforma, precisa de um mediador, precisa de recursos técnicos para seu funcionamento. Então, o que o Colégio Pedro II faz não é isso, porque nós não recebemos da instituição esse suporte. Então, não estamos dando aulas online todos os dias, com hora marcada, encaminhando tarefas diárias como algumas redes estão fazendo. Não estamos. O que nós estamos é propondo aos nossos alunos, porque o Pedro II tem da modalidade de educação infantil até pós-graduação, nós estamos propondo atividades remotas que mantêm alguns vínculos entre os estudantes e as escolas, que podem ser atividades de caráter lúdico, sugestões de filmes, estudos dirigidos, sugestões de videoaulas. Então, tarefas que julgamos interessantes, mas sem nenhuma obrigatoriedade de cumprimento e sem validade para fins acadêmicos. Alguns professores também, lá no início do confinamento, atendendo as demandas de alunos, principalmente do terceiro ano, ofereceram aulas de preparação para o Enem. E o curso de licenciatura reuniu os professores de geografia e ciências sociais e está realizando, uma vez por semana, um seminário temático que é transmitido pelo YouTube. Então, nós estamos, como toda a sociedade, todo mundo está, estamos todos estarecidos, tendo, com essa tragédia, tendo que aprender a enfrentar uma situação nova e bastante difícil que nós nunca antes pensamos enfrentar. Temos que lidar com nossas perdas familiares e da escola. Na escola, perdemos um professor, uma técnica administrativa, dois responsáveis. Então, a hora é de cuidar da vida, cuidar da escola, cuidar dos nossos familiares, observar o isolamento e isso não é nada fácil. Então, esse é o momento de salvar vidas e temos trabalhado dessa forma. Então, estamos com campanhas, tem uma campanha de solidariedade chamada Corrente Solidária, que envolve as duas entidades da escola, a Associação de Docentes e o Sindicato, e através dessa campanha vimos atendendo as demandas dos movimentos sociais. O Grêmio Balbúrdia também fez um levantamento junto às famílias mais vulneráveis de São Cristóvão. A reitoria do colégio como resultado de uma reivindicação da comunidade escolar também abriu um edital no sentido de dar um encaminhamento à merenda escolar, encaminhando as famílias dos estudantes de maior vulnerabilidade e com isso a gente vai aproximando alguns segmentos da escola. Um grupo de professores junto à associação tem se reunido em sala de discussão e temos discutido, temos produzido textos sobre educação, direitos, serviços públicos, então é a maneira de nos organizarmos agora que está se desenhando um período muito mais longo do que imaginávamos de enfrentamento do Covid e aí essa é a parte que nos cabe como associação e como professores, mas é uma parte que precisa ser cobrada ao Estado. Lúcia, outra coisa que tem provocado uma enorme polêmica é a manutenção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano para o mês de novembro. Há muitas reclamações de candidatos que não conseguem estudar em meio à pandemia simplesmente porque não tem como acessar o conteúdo pela internet, já que muitos sequer possuem computador em casa. Parece que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fará uma consulta aos próprios alunos para definir a data da prova, mas por enquanto nada mudou. Como vocês, docentes do Pedro II, viram essa decisão do Ministério da Educação de manter o calendário do Enem? Há um movimento envolvendo um número significativo de estudantes que é o hashtag Adi Enem em que os estudantes do Pedro II estão inseridos e estão sendo apoiados por várias entidades e instituições. Nós da DCP2 nos engajamos nessa campanha e também os responsáveis produziram um vídeo da campanha que está circulando nas redes sociais. Então, nessa questão, a gente tem alguns pontos a argumentar. O primeiro é em relação ao adiamento. A gente acha que o adiamento com data marcada no cenário de pandemia e, consequentemente, com as escolas fechadas, enfrentando uma grave crise sanitária é uma ação irresponsável que mostra muita falta de bom senso. mas, aliás, responsabilidade e bom senso são mesmo valores que esse governo desconhece. Então, mesmo agora que o Senado aprovou o cancelamento da prova, a Câmara ainda vai aprovar e passa pela sanção do presidente, a questão ainda não está resolvida. Mesmo o Weintraub acabando de sugerir adiar o exame para daqui a 30 ou a 60 dias, continua sendo uma ação irresponsável porque você não pode marcar data nessa conjuntura. O Enem não pode estar inserido num calendário leitivo se esse calendário ainda não existe. Então, a data na nossa avaliação, assim como o calendário, só pode ser pensada na medida em que podemos acompanhar a situação sanitária do país. Então, é diferente adiar de adiar com data marcada. O que eles estão fazendo, o que o MEC está fazendo é adiando com data marcada. Uma outra questão a considerar é que nem todos os alunos conseguem acessar algumas plataformas para fazer os seus estudos de preparação para o exame. Então, existem necessidades que cabem aos governos estaduais de oferecer esses instrumentos online para que esses alunos possam ter acesso às mesmas ferramentas que têm os alunos das escolas privadas. Porque, se não acontecer assim, é reforçar as desigualdades que já existem no país, quando o exame foi justamente criado para tentar amenizar e não reforçar essa desigualdade. Um outro aspecto para levantar contra a posição do MEC em relação ao Enem é contra essa propaganda que o governo está fazendo, defendendo a existência do exame, inundando os meios de comunicação com essa propaganda e com dinheiro público. e a gente fica se perguntando quantos respiradores, quantos testes, apps, máscaras e medicamentos poderiam ser comprados com valor gasto nessas propagandas num momento tão trágico em que as pessoas estão morrendo. E nós estranhamos também a pressa na realização do exame, sem uma discussão com a sociedade, com os estudantes, com as instituições públicas que estão pedindo o adiamento. Uma vez que a gente precisa conhecer o fluxo de saída de estudantes para a entrada de outros nas universidades públicas. Nós não sabemos nada ainda sobre isso. A gente imagina que ao voltar às aulas vai existir uma nova configuração das salas de aula e tantas outras coisas que a gente ainda não sabe. Como é que vai ser contado esse segundo semestre nas universidades? Nós não sabemos. A reitora da UFRJ numa live já disse que não vai haver segundo semestre na UFRJ em 2020. Então, como o MEC age no sentido de entrar novos alunos nas universidades? Isso não tem o menor sentido. Então, como sempre, esse pessoal do MEC trabalha numa base que não tem planejamento, coloca a carroça adiante dos bois. Só falando assim. Então, essa pressa não se justifica a não ser para atender a pressão das universidades privadas e de um grupo que no MEC defende os interesses próprios e os interesses privados e tem bastante influência na gestão do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Agora, o Ministério da Educação, Lúcia, tem auxiliado o Colégio Pedro II de alguma maneira durante a Covid-19? Há um canal aberto de diálogo? A troca de informações se estreitou nesse período de excepcionalidade? Nós todos sabemos que o Abraham Weintraub é uma tragédia enquanto gestor das políticas públicas da educação no país. Mas como o MEC tem atuado na pandemia, Lúcia? Anderson, o MEC não apresentou nenhuma mudança. Ele está atuando como sempre atuou, retirando direitos, diminuindo verbas, retirando recursos, nunca dialogou com a escola, nunca nos ouviu, desqualifica os professores, termina com as bolsas dos estudantes de iniciação científica para o que ele chama de áreas de humanos, só libera agora para as áreas que chama de tecnológicas, joga a ciência no lixo, ignora a comunidade escolar que é diversificada e aí acaba promovendo a exclusão. Então, tudo que o MEC tem feito nos últimos anos é destruir o que nós conseguimos com tanto esforço que foi a construção de mecanismos democráticos na escola, conseguimos votar para reitor e tantas outras coisas, conselho superior, mecanismos de discussão da escola que antes nós não tínhamos e conquistamos isso. Então, o MEC está sempre impondo suas medidas de forma autoritária ou então excluindo aquilo que a gente conseguiu para contribuir para a qualidade da escola e que fez, de certa forma, embora haja muito ainda o que fazer, mas fez com que o Colégio Pedro II hoje seja conhecido como uma das escolas de excelência. a PEC da maldade, o parecer do Conselho Nacional de Educação, a medida provisória 914, tudo isso afeta a gestão democrática, retira os direitos, como o direito da gente escolher nossos gestores, nosso reitor, nossos diretores gerais. Então, mesmo a gente sabendo que essa medida provisória 914 vai caducar em 1º de junho por um acordo do Rodrigo Maia com a oposição, a gente tem que garantir a continuidade da gestão democrática e garantir a autonomia da escola para a gente não ter que ficar nas mãos das brigas entre Bolsonaro e Rodrigo Maia como está acontecendo agora, com a medida provisória 914. As portarias que o MEC produz e tem épocas que baixam a portaria por dia, sobretudo, as que produziu durante a pandemia trazem sempre uma piora da situação da escola. E isso não acontece somente com o Colégio Pedro II, mas também com os Institutos Federais de Educação e com as Universidades Federais. Então, o MEC está atuando da mesma forma, com pandemia ou sem pandemia, sempre contra a educação e contra a escola. Você acha que será possível, Lúcia, cumprir o calendário letivo ainda em 2020? o Pedro II já trabalha com a extensão do atual ano letivo para 2021? Anderson, o ano letivo não pode ser validado. O colégio ainda não está trabalhando com a possibilidade de extensão do ano letivo. Então, na nossa avaliação, só podemos prever o calendário de reposição quando retornarmos às atividades. Nós não sabemos quando vamos retornar às atividades. também, a gestão do ano letivo tem que ser resolvida com a comunidade educativa quando terminar o isolamento. Então, a gente acha que nem vale a pena levantar hipóteses sobre isso, não é mesmo? Mas que tem que existir uma discussão. O outro aspecto que a gente pode levantar em relação ao ano letivo é que se subtraíram os dias em que não houve aula, quer dizer, suprimiu a contagem dos 200 dias como ano letivo. Mas, se manteve um número de 800 horas. E de que forma vamos cumprir, matematicamente falando, 800 horas ainda nesse semestre? O Pedro II é uma escola que tem aulas aos sábados. Tem turmas com aulas no contraturno. Tem cursos técnicos que tem aula o dia inteiro. Há cursos que são só noturnos. Então, parece meio esquizofrênica, essa conta e isso não resolve. Para encerrar, Lúcia, como você acha que a educação vai sair dessa pandemia? O ensino no país voltará a ser como antes ou devemos ter mudanças significativas na maneira de se ensinar? Acho que ninguém tem resposta para essa pergunta, Anderson, a não ser a certeza de que não somos mais os mesmos. O mundo nunca mais será o mesmo, o Brasil nunca mais será o mesmo e a escola nunca mais será a mesma. e a vida está permanentemente mudando e se transformando e é assim que a gente entende a escola. Então, a especificidade desse momento é a dimensão do que estamos vivendo. Mas, a gente não pode só pensar, temos que nos preparar para o que virá e nos preparar também para exigir tanto da instituição como do Estado que sejam criadas condições para que exista um debate com professores, com técnicos, com estudantes, com os responsáveis, uma vez que esse isolamento vai perdurar. Uma coisa a gente sabe, que as atividades remotas não são a solução para o isolamento e a gente tem que se antecipar para que não aconteça o que sempre acontece por parte dos gestores públicos, que é jogar o resultado do fracasso de políticas públicas mal elaboradas e até irresponsáveis nas costas dos professores e dos estudantes. São os professores que não sabem fazer, são os alunos que não querem estudar, então a gente tem que se antecipar para evitar esses problemas que são recorrentes. A gente ouve muito falar na volta à normalidade, todo mundo querendo voltar para a normalidade, mas a gente tem que entender que essa normalidade não tem nada de normal, ela é a normalidade anormal que tem sido levantada por vários intelectuais, por vários pensadores e o Papa Francisco mesmo que há muito tempo vem chamando a atenção para a normalidade da fome, a normalidade das guerras, do que acontece com os migrantes, com as mazelas geradas pela concentração da renda, o Boaventura de Souza Santos que tem se pronunciado e feito várias lives, fala nas várias normalidades, na normalidade do capitalismo, como se tudo fosse normal. Então, a escola pós-pandemia tem que aproveitar essa oportunidade para desconstruir essa normalidade anormal, que já não interessa a maior parte da população do planeta. Então, a gente tem que aproveitar também, no caso aqui do Brasil, para mostrar, não só no caso do Brasil, mas no mundo também, mas que o modelo neoliberal faliu e contribuiu em grande escala para aumentar o número de mortes com a pandemia, que morreram pela falta de saúde, de educação, de saneamento, pela falta de água, pela falta de comida. Esse modelo já mostrou que não deu certo, já custou muitas vidas, leva à morte, e isso tem que ser mostrado. então é um pouco parecido, o caminho que eu acho que a gente tem que percorrer, é um pouco parecido com o título de um livro que acaba de ser lançado, Pandemias e Pandemônio no Brasil. Ele pode ser baixado gratuitamente na página do jornal Brasil de Fato, então já dei uma olhada nele, tem dois capítulos ali sobre educação, e ele foi escrito por 38 autores, e justamente mostra a crise sanitária e a crise humanitária pelas políticas do governo federal e o que pode ser pensado para cada setor. E eu penso que é por aí que a gente pode caminhar. A gente não sabe ainda como fazer, mas toda mudança implementada nas escolas, não estou nem falando do Pedro II, mas na escola de uma maneira geral sempre tem resistência, sempre é complicado, ou porque há resistência, ou porque não sabemos como fazer, por ser uma coisa nova. No pós-pandemia ficou bem claro que as relações na escola precisam ser modificadas, quer a gente queira ou não. E as coisas já foram modificadas, já foram modificadas pelo distanciamento, pelo que vivenciamos, cada um vivenciou a tragédia de uma maneira diferente. Se numa greve onde há um certo distanciamento geográfico a retomada já é difícil, agora é muito mais, porque ficou bem claro, evidente, que o distanciamento social já existia, então não tem que culpar a pandemia por nada disso, e a exigência de ações mais inclusivas torna-se mais urgente. E, a meu ver, já começaram a partir das campanhas de solidariedade que Grêmio, os professores, a própria instituição vem promovendo e no apoio e na defesa de algumas lutas que surgiram durante a pandemia. Não que surgiram, mas que foram mais evidenciadas durante a pandemia. O Brasil tem sido mostrado para o mundo com muita vergonha para a gente, como o país da irresponsabilidade, do genocídio dos negros, do genocídio dos indígenas, da expulsão de quilombolas de seus territórios tradicionais, da luta pela terra, da necropolítica, do assassinato de jovens e negros das favelas. Temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, é o país da destruição das florestas, é o país do fascismo, e eu acho que esses são os temas que deverão ser compreendidos e discutidos não só na escola pós-pandemia, mas nas escolas de sempre. É para isso que serve a escola. Lúcia, muito obrigado pela honra dessa entrevista aqui no Faixa Livre, eu desejo acima de tudo que você se cuide nesse período da pandemia, além de um bom dia e um forte abraço. A honra foi nossa e nesse momento só faz bem nos aproximar dos que estão na trincheira, em defesa da democracia, contra o fascismo, pela vida, na luta por dias melhores. Um grande abraço para você, Anderson, para Celeste, Natália, Paulo e todos os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigada. Conversamos aqui com Lúcia Naegeli, ela é professora e conselheira da Associação de Docentes do Colégio Pedro II. Vamos agora a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouquinho. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e eu agora cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a você, Celeste, Natália, toda a equipe aí da Band, e um bom dia especial sempre aos ouvintes do programa Faixa Livre. Muito obrigado, Henrique, por mais essa entrevista aqui no Faixa Livre. Henrique, parece que os episódios de corrupção são uma sina nos governos do Estado do Rio de Janeiro. Os quatro últimos governadores estão ou passaram algum tempo presos depois de suas gestões. O Antônio Garotinho, a sua esposa, a Rosinha Matheus, o Sérgio Cabral e o Luiz Antônio Pezão. Agora, mais um escândalo bate a porta do Palácio do Planalto com essas fraudes em licitações de respiradores para o combate à Covid-19 detectadas pelo Ministério Público. O ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, e pessoas ligadas a ele foram presos, o que acabou provocando a exoneração do secretário de Saúde, Edmar Santos. Parece que até o governador Wilson Witzel aparece em alguns diálogos interceptados desse bando. Como é que você avalia mais esse escândalo envolvendo o governo do Rio, Henrique? Bom, Anderson, eu acho que a gente precisa analisar essa questão sobre dois aspectos fundamentais. O primeiro é o financiamento de campanhas. A gente sabe que aprovado ou não, legalizado ou não, existe uma série de mecanismos que permite que grupos privados influenciem a definição de candidaturas e de campanhas do ponto de vista do seu financiamento. Agora que nós estamos e vamos experimentando agora essa nova legislação que fala do financiamento público. Isso tudo macula muito os processos eleitorais. A gente pode observar isso, todos esses candidatos que você citou, eles têm vínculos com grupos e particularmente com grupos, parece que com grupos financiadores que não mudam muito. você olhando essas empresas, o NIR, IABAS, essa coisa, IABAS tem contrato com o governo do Rio de Janeiro desde, do município desde 2010. Quer dizer, não é uma novidade. Isso, quando passou a se chamar IABAS, e antes? E outros grupos mais? Nós estamos falando só da área da saúde, eu me lembro da Toesa, eu me lembro de outros grupos na área de merenda escolar, da alimentação para presos e outros mais que formam esse tipo de, tem esse tipo de relação promíscua com o Estado. Então, o financiamento de campanha, ele é fundamental, ele é determinante. Legalizado ou não, do ponto de vista dos processos eleitorais, ele é determinante para isso. Mas, acho que a outra questão e que é fundamental para o nosso ouvinte compreender, é o problema da lei da responsabilidade fiscal. Sob o manto do combate à corrupção e do gasto público, da gastança, em maio de 2000, em pleno governo de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado pelo Congresso Nacional a lei de responsabilidade fiscal. O que que diz a lei de responsabilidade fiscal no setor das despesas com o pessoal? Artigo 18, parágrafo 1º. Ela libera a terceirização como outras despesas de pessoal. Então, veja bem, a mesma lei que limita os gastos com o pessoal da União, dos Estados e Municípios, libera os gastos com despesas na contratação de empresas terceirizadas. Aí é que entram essas empresas que estão se beneficiando, não só na área da saúde, como de outros segmentos. Interessante que essa mesma lei não limita as despesas com pagamento de dívidas, tanto da União, quanto do Estado, quanto dos municípios. Então, você vê a contradição e aonde está a brecha fundamental para a construção dessa relação promíscua entre segmentos do setor privado e do setor público. E mais, a lei de responsabilidade também, ela não limita, ela permite, perdão, no seu artigo 14, a renúncia fiscal ampla, com anistia, enfim, isenções fiscais para grupos privados. Agora, contratar uma empresa de informática para fornecer respiradores é o cúmulo do escárnio, Henrique. Não há nenhum controle nesse tipo de contrato? Como pode, em um momento como esse, onde as pessoas se amontoam nas filas das unidades hospitalares clamando por ajuda, morrendo sem receber atendimento na mais grave crise de saúde da história moderna, o Estado negligenciar esses contratos dessa forma, Henrique? Olha, Anderson, eu acho que a resposta para essa questão está nos órgãos de controle e fiscalização. E aí que está o enrosco. O que acontece? Os membros do Tribunal de Contas do Estado são indicados pelo próprio governador que será fiscalizado e terão seus nomes submetidos a Sabatinas Assembleia Legislativa, que é outro órgão de fiscalização do Executivo. Então, ao invés de você ter dois órgãos de fiscalização do Executivo, você tem um cujos membros são formados por pessoas que são indicadas e aprovadas pela Alerje, indicados pelo governador e aprovados pela Alerje, e outro que é a própria Alerje, que em vez de fazer a fiscalização e reprovar as contas e exigir, ou aprovar as contas e exigir mais transparência, porque esse é seu papel, é um dos papéis do Poder Legislativo, fiscalizar o Poder Executivo, o que se faz? O toma-lá-da-cá. As duas primeiras preocupações do governador eleito, desses governadores que você citou e outros que a gente tem por aí, Brasil afora, é controlar o Tribunal de Contas do seu Estado e ter maioria na Assembleia Legislativa para poder evitar qualquer percalço em relação à aprovação das suas contas. Como é que se faz para fugir disso? Eu só vejo duas alternativas. a primeira é que os membros do Tribunal de Contas dos Estados, Municípios e da própria União sejam por concurso público, meu amigo. Concurso público. Não vai acabar, não vai coibir, não vai inibir completamente esse jogo político entre Tribunais de Contas, Governo do Estado e Parlamento, mas pode diminuir muito as pressões que existem e os benefícios que acabam sendo acarretados para o próprio Estado nos gastos com esses tribunais como a gente conhece bem aí. E é só um detalhe importante, você tem vários membros do Tribunal de Contas do Estado no Rio de Janeiro e assim é nos outros estados também que são ex-deputados, ex-assessores de governadores, etc. A outra questão é você criar em cada órgão ou secretaria de governo comissões de fiscalização e transparência formados por representantes da sociedade civil. Então, na área da Secretaria de Saúde, por exemplo, você convocar o Conselho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos, o Conselho de Enfermeiros, dos Atendentes, enfim, dos usuários de serviços públicos da área de saúde para conformar esse comitê de fiscalização e transparência que possa de fato acompanhar essas licitações e outras mais, outros mecanismos que existem de contratação no setor público. Esse escândalo joga por terra todo aquele discurso do Witzel de que seu governo não toleraria corrupção, de que isso era algo que estava completamente afastado de sua gestão. Parece que o seu governo se mostra como mais do mesmo, né Henrique? Olha, Anderson, você pode observar que esse Mário Peixoto, essa figurinha carimbada, esse e os laranjas dele e tudo mais, essa empresa Iabas, essa outra Unir, são as mesmas empresas que vêm desde lá de trás, lá de trás. Então, assim, essa gente atravessou todo o governo do Sérgio Cabral, o governo Eduardo Paes, então, assim, não foi só com a Prefeitura do Rio, nem com o Estado do Rio. Essa Iabas, por exemplo, tem problemas no governo de São Paulo, sabe, lá na época do Zé Serra. Teve problemas com o governo do Rio Grande do Norte, contratos nessas áreas. E agora, também, no Amazonas, em plena abertura desse escândalo aqui, descobre-se que tem contratos também com o governo do Amazonas. Coincidentemente, aí, são estados que estão com problemas muito graves na área da saúde em plena pandemia de Covid-19. Então, assim, o que acontece? Do meu ponto de vista, retomando um pouco aquela primeira pergunta, há uma relação promíscua de financiamento de campanha e outra coisa, também o governo Pesão, são as mesmas empresas que atravessaram o governo Pesão. Cientes de tudo isso, o próprio governador do Estado, que não é inocente, obviamente, libera para a contratação dessas empresas em contratos extraordinários, sem licitação, nessa época de emergência e tudo mais, por conta da pandemia do Covid-19. Então, o que se passa, do meu ponto de vista, é o seguinte, quer dizer, certamente, se você puxar o fio da meada, esses governadores, essa gente que está entranhada no poder, já de alguns governos para cá, como você disse, essa gente certamente está se beneficiando desses contratos. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém oferece contratos para os mesmos grupos há anos sem receber em troca algo que o beneficie. Então, se o processo andar, você vai ver que essas empresas, não só elas se beneficiaram, o senhor Mário Peixoto, seus laranjas, isso vem do tempo do Pissiani, do tempo do Paulo Melo, que está aí, Paulo Melo, que não é nem mais deputado, entende? Então, assim, é a mesma turma, é a mesma turma. Estamos falando só do estado do Rio de Janeiro, porque isso acontece em outros estados também. Essa existência, essa possibilidade do estado contratar com muito mais facilidade empresas terceirizadas para prestar serviços que são seus, do estado, são obrigações do estado. Isso que está na lei de responsabilidade fiscal tem que cair, isso tem que ser mudado. Eu não estou falando um todo da lei de responsabilidade fiscal, isso é uma outra questão, mas isso tem que cair, porque se isso continuar, vai sair Mário Peixoto, vão sair os seus laranjas, as iabas, e vão entrar outras empresas com o mesmo propósito, parasitar a estrutura de estado e fazer disso uma complementação de ganhos de quem estiver à frente do executivo, do legislativo e até do tribunal de contas. Você sabe que tivemos o senhor Jonas Lopes, Jonas Lopes, filho e outros que se beneficiaram de mutretas com grupos empresariais encalacrados aqui no governo do estado do Rio de Janeiro. Então, eu creio que o problema não é especificamente do Witzel, mas evidentemente a respinga nele também, porque esse esquema ele não é um esquema de hoje, ele vem atravessando os tempos e vai continuar e vai se perpetuar enquanto não haver mudanças estruturais no funcionamento do estado. Ou seja, o velho e bom concurso público para contratar servidores públicos que tenham um mínimo de independência, autonomia para trabalhar, não é? É muito melhor e mais econômico do que essa gastança com empresas terceirizadas que oferecem serviços porcos na área da saúde, a gente vê isso aí, as tais organizações sociais, safarra, que são as organizações sociais. Agora eu vou te fazer aquela pergunta de um milhão de dólares, Henrique. Há alguma forma de se coibir esse mal que atravessa gerações, que é a corrupção dentro do nosso estado? Bom, acho que indiretamente eu já respondi a você. Eu creio que nós precisamos de um estado que volte a ter capacidade de agir com as próprias pernas, ou seja, contratar servidores, ter transparência e democratização na sua forma de condução, na condução das rédeas de administração e de poder, não é? Quer dizer, isso precisa, nós precisamos de uma demanda, ao contrário do que dizem aqueles que querem combater a corrupção, ou dizem combater a corrupção, dizendo que precisamos de AI-5, de regime militar, que na época dos militares que era bom, etc., essa bobagem toda, nós precisamos é de mais democracia, nós precisamos mais transparência, nós precisamos que a luz do sol, muito, no nosso país, muito normal, na maioria do ano, das estações do ano, ela entre pelas janelas da administração pública, não é? E que exista de fato um sistema democrático dentro dos órgãos públicos, dentro das secretarias de governo, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Tribunal de Contas do Estado, e sobretudo dentro do Palácio Guanabara, no caso aqui do Rio de Janeiro. Nós precisamos de comissões de fiscalização e controle, formadas pela sociedade civil, não é? O brasileiro parece que tem uma certa orgeria, não é o brasileiro, as elites brasileiras parecem que vêm sempre com desconfiança aquilo que é normal em qualquer outro país, que é a fiscalização, a prestação de contas. Isso é normal, isso é tido como uma coisa saudável para a sociedade, não é uma desconfiança, até porque você está lidando com dinheiro público. Então, assim, do condomínio, sabe? Do condomínio até o Palácio Guanabara, não é? Nós precisamos de democracia, nós precisamos de transparência, nós precisamos de fiscalização e prestação de contas. E isso tem que se tornar uma coisa normal. Para isso, é preciso criar apenas comissões que fiscalizem, não precisa ser remunerado, nem coisa nenhuma, não. Muito ao contrário, precisamos de gente da sociedade civil que tem interesse no bom uso do dinheiro público, não é? Porque aquilo se reverte em serviços públicos melhores para a população, em escolas melhores, em hospitais melhores, até num sistema prisional melhor. Você tem corrupção na quentinha, na quentinha que se distribui para preso. Você tem corrupção na merenda escolar, você tem corrupção nos hospitais, não é? Então, assim, são órgãos, são áreas públicas muito sensíveis que podem gerar prejuízos enormes, levando, inclusive, à morte das pessoas. Então, corrupção não é um problema residual, é um problema sério num país como o Brasil que está acostumado a ter uma elite que não gosta de ser fiscalizada e não gosta exatamente porque sempre utilizou o Estado brasileiro como uma extensão, uma varanda da sua casa, entendeu? A grande questão, Henrique, é que essa polêmica se prejudica aos planos do Wilson Witz e o concorrer à presidência em 2022, isso se chegarmos até lá em uma democracia, diga-se. de alguma forma fortalece o Jair Bolsonaro, um dos principais opositores do governador do Rio. Parece que o presidente é o maior vencedor nesse episódio. Olha, Anderson, talvez você tenha razão do ponto de vista da desmoralização do governador, do seu governo e tudo mais, se bem que ainda estamos precipitados a falar disso. Eu acho, inclusive, que o lançamento da candidatura do Witz ele mesmo sabe que era uma candidatura inviável, né? A não ser que ele fizesse um super-hiper-governo capaz de ser exemplo para o Brasil inteiro. Isso não é possível até por conta desses compromissos todos que a gente falou e dos problemas que começam a aparecer. Agora, se de alguma maneira isso abre espaço para um candidato do Bolsonaro, aí, a prefeitura do Rio ou a reeleição do prefeito Crivella, que é, até agora, o candidato da família Bolsonaro, inclusive, Flávio Bolsonaro está, os bolsonaros se vincularam ao partido do Crivella aqui no Rio. Por outro lado, a gente precisa pensar o seguinte, olha, com o tempo que está andando, o governo federal, o governo Bolsonaro está enfrentando uma série de dificuldades, precisa construir uma base parlamentar no Congresso e a quem que ele estende a mão? Ao Centrão. Essas figuras odiosas, como Roberto Jefferson e outros que estão por aí, Carlos Marum e outras figuras assim, deploráveis da política nacional. Então, quer dizer, nós vamos ter o Roto falando do esfarrapado nesse processo? Eu não creio que o Bolsonaro saia ileso desse processo, não. a mesma situação difícil que o Witzel vive aqui no Palácio Guanabara, no governo do Rio, o senhor Bolsonaro vive em Brasília também. Essa aliança com o Centrão demonstra isso. E depois, eu creio que o seguinte, qualquer candidato vinculado aos Bolsonaro aqui no Rio vai ter que explicar a morte da Marielle, vai ter que explicar o vínculo com as milícias, vai ter que explicar as rachadinhas na Assembleia Legislativa. Enfim, esse processo ele está muito, eu não creio que ele esteja muito definido, por conta de que todo mundo, ou pelo menos essas figuras aí, tanto o Bolsonaro como o Witzel, tem rabo preso. Eu me lembro do debate do segundo turno para governo do Estado, quando o Romário levantou aquela leve do Mário Peixoto, e ninguém entendeu muito bem, o Mário Peixoto, quem era o Mário, porque não era uma figura conhecida assim do grande público, mas está aí, está aí confirmado que havia não só um vínculo, mas também todos esses processos aí ligados à obtenção de benefícios através da terceirização de serviços, particularmente na área de saúde. Então, eu acho que ainda é cedo para fazer uma avaliação de que isso só beneficiou, vamos dizer assim, a crise do governo do Estado só beneficiará os Bolsonaro. Eu não creio isso, nem para essa eleição, nem para a próxima. Falar em Jair Bolsonaro, Henrique, o presidente anda cada dia mais enrolado com a justiça. Depois dessas denúncias do ex-ministro Sérgio Moro a respeito de uma suposta tentativa de interferência do ex-capitão do Exército na Polícia Federal, agora surge o empresário Paulo Marinho dizendo que a família Bolsonaro já sabia daquela operação que evidenciou o escândalo das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Lerge e mais, que a tal operação teria sido postergada para não prejudicar a campanha presidencial do Jair. Detalhe é que essas informações teriam chegado aos Bolsonaro por um policial federal. Essas conexões do bolsonarismo com as instâncias policiais são mais profundas do que muita gente imaginava, não é, Henrique? São muito claras essas conexões do Bolsonaro e da sua família com estruturas policiais e das forças armadas. O Bolsonaro é um homem oriundo das forças armadas embora aquele processo nebuloso da sua saída do Exército do meu ponto de vista precisasse de esclarecimento público até hoje. Porque o próprio relator daquele processo foi muito enfático nas acusações que fez. Como tudo no Brasil as classes dominantes elas encontram o jeitinho para evitar o escândalo, não é, elas encontram o jeitinho brasileiro para acomodar as coisas sempre em seu benefício. mas falando especificamente disso, eu observo o seguinte, aparece a figura desse ramagem como o predileto do Bolsonaro para ocupar aí, para ser o diretor superintendente da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, a gente não pode esquecer da figura do Capitão Adriano que foi queima de arquivo lá no Ceará, não é isso? Ligada a milícias, o senhor Queiroz, figuras que tinham parentes e pessoas muito próximas nos gabinetes dos Bolsonaro aqui no Rio em Brasília, então isso não é por acaso. E mais, essa proximidade ela se aprofunda quando o governo, o Bolsonaro chega à presidência e veja que todos os projetos que criam dificuldades para servidores públicos civis, não são tratados com a mesma rigidez quando se trata de servidores públicos militares. Assim foi a questão da reforma da Previdência, que o bolsonarismo aliviou aí, pelo menos, um setor importante de oficiais, suboficiais das Forças Armadas, das regras rígidas que impôs aos servidores do setor civil. Assim é quando se trata de reajuste para policiais, enfim. É claro, é evidente que a família Bolsonaro tem muita influência, muita ligação e pretende aprofundar essa ligação, não só na polícia civil, como na polícia militar e na polícia federal, em todos esses órgãos. Eu creio que isso é muito complicado. Primeiro, porque cria uma situação em que esses segmentos acabam sendo privilegiados ou poupados de medidas mais draconianas por parte do poder público. Então, essa é a primeira coisa a observar. E a segunda é que esse é o segmento que lida com armas. Esse é o segmento que tem o poder das armas. Então, isso está vinculado, evidentemente, a um projeto de poder. Isso não pode subestimar do meu ponto de vista. Agora, com todas essas conexões do bolsonarismo com as forças de segurança, passando por grupos paramilitares e chegando a frações das forças armadas que cada dia mais ocupam cargos no Executivo Federal, você enxerga a possibilidade de o Jair Bolsonaro instaurar definitivamente um Estado policial no país, Henrique? Olha, Anderson, essa questão ela é muito, ela precisa ser observada com muito cuidado. Eu acho que existem duas possibilidades aí. Uma delas é o governo Bolsonaro seguir um processo de pressão através desses grupos que vão para a rua, fazer barulho, fazer mais barulho do que número. Na verdade, como a oposição está completamente desmantelada e sem base social, esses grupos ultraconservadores, fascistóides e tal, vão para a rua pedir fechamento disso e daquilo e tal, no mínimo, eles servem como força de pressão e barganha sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre o Congresso Nacional. Você vê que mudou completamente a postura do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Não só ele não quer encaminhar nenhum processo de pedido de impedimento do Bolsonaro e existem diversos e por diversos motivos até cabíveis, muito mais do que os anteriores, inclusive da Dilma, mas também ele adota hoje uma postura muito mais água com açúcar do que há um mês atrás. Por quê? Porque o governo Bolsonaro está avançando nas negociações, distribuições de cargos e verbas para um centrão. Então, essa possibilidade de um Estado policialesco e tudo mais, ela está condicionada, do meu ponto de vista, a como nós vamos ter, que tipo de reação nós vamos ter após a saída, na saída desse processo da pandemia do Covid-19. Nem sei quando isso vai se dar no Brasil, porque a situação é escabrosa, por diversos motivos que não cabe aqui a gente analisar nessa resposta, nesse momento, a você. mas o que eu vejo é que se nós tivermos e possivelmente teremos um processo de pauperização muito grande, porque o governo, ao contrário dele facilitar a vida do cidadão, do povo, dos trabalhadores, dos desempregados, dos biscateiros, enfim, da turma toda que está tentando se virar para sobreviver, ele, com as suas medidas e seus projetos, ele aprofunda ainda mais as dificuldades, os problemas, os obstáculos para a grande massa. Você vê que 32 milhões de pessoas não conseguiram esse auxílio emergencial. Veja, por exemplo, você tem cerca de 30 milhões de estudantes que vão da creche até o final do primeiro grau aí no setor, no setor, na escola pública, que estão sem merenda escolar. Então, a dificuldade, além disso, você já tinha 12 milhões de desempregados, um monte de gente que está endividada. Então, enfim, nós vamos ter um processo de muita dificuldade na pós-pandemia. E esse processo de dificuldade pode gerar reações populares, porque reações populares de quebra-quebra, enfim, de uma série de manifestações que podem gerar nas classes dominantes brasileiras, o que sempre aconteceu, essa ojeriza a lidar com os pobres, a ojeriza a lidar com os trabalhadores e os seus problemas e a única saída que ele sempre encontra é uma saída autoritária. Então, assim, nós podemos ter um passado tempo com essa situação uma solução de um Estado, uma democracia tutelada, vamos chamar assim. É para isso que talvez a gente caminhe se esse processo de revolta, de empobrecimento e tudo mais das camadas populares não desaguar em organização e num movimento unitário de luta, de fato, com um norte claro, exigindo reivindicações, exigindo melhorias nas condições de vida do nosso povo. Se esse processo for só de explosões espontâneas, eu tenho certeza que as classes dominantes vão olhar para o Bolsonaro, o Bolsonaro vai olhar para essa, bom, a gente não topa muito você, você não é o melhor para fazer e tudo mais, mas você é a única solução. Qual é a solução? A solução autoritária de impotoque de recolher, de exército na rua, de milícia mesmo, etc e tal, que já é uma realidade em várias regiões, pelo menos aqui, as regiões mais populares do Rio de Janeiro. Há alguma chance de as instituições que nós conhecemos atualmente se colocarem como guardiãs da democracia diante de todo o autoritarismo do Bolsonaro e seus apoiadores radicais, Henrique? Olha, o que eu penso é o seguinte, os últimos anos comprovaram para a gente o quanto as instituições do Estado elas estão fragilizadas e os seus membros, aqueles que participam delas estão comprometidos. Nós vimos isso todo esse processo que levou o impeachment da Dilma, independente de gostar ou não, do governo do PT, etc e tal, a fraude que isso foi, foi uma fraude com apoio do legislativo e com apoio do judiciário. Então, quando eu digo judiciário, eu digo a cúpula do judiciário. as instituições do Estado democrático elas estão debilitadas porque se abriu se abriu portas e janelas para aceitar atitudes autoritárias que não estão dentro dos limites e daquilo que seria razoável. Então, eu não creio que as instituições do Estado democrático hoje, Congresso Nacional, Supremo Tribunal, enfim, estejam preparadas para evitar uma aventura autoritária, enfim, não seria do meu ponto de vista um golpe clássico, fecha tudo e tal. Mas, o que eu vejo é que essas instituições ainda são sensíveis de alguma maneira à pressão popular. Então, aí, meu amigo, no fingir dos ovos o que vai definir não são as instituições, é situação e oposição. são projetos. E isso é muito complicado, porque hoje o que a gente tem é uma oposição dividida, lamentavelmente, os partidos políticos, inclusive, no campo da esquerda e do centro-esquerda, pensando em suas candidaturas, a gente não vê um posicionamento unitário mais claro fora do parlamento, muito pouca base social de apoio aos projetos democráticos e tudo mais. Então, isso é muito preocupante, porque eu não vejo força e nem vontade daqueles que hoje compõem, estão dentro desses ovos, dessas instituições democráticas do Estado, de tentar barrar qualquer aventura autoritária, um Estado democrático, tutelado, uma democracia tutelada, seria mais ou menos isso aí. Para encerrar, Henrique, aqui no Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Freixo desistiu de concorrer à prefeitura este ano por não conseguir a formação de uma frente democrática. PDT, PSB, PCdoB e Rede não aceitaram compor a chapa com o PSOL e o PT. Parece que o pastor Henrique Vieira poderia ser o candidato PSOLista nas eleições municipais. É um nome viável, com viabilidade eleitoral para um pleito tão complicado como o nosso, Henrique? E como você avalia esse isolamento de PT e PSOL não só aqui no Estado, mas no país? Olha, Anderson, eu vejo o seguinte, eu acho que esse processo do Rio de Janeiro ele deixa mais evidenciada a dificuldade de você conformar uma frente ampla. E veja, nós estamos falando de partidos que são de centro-esquerda, esquerda, algo assim, se a gente pode nesse campo. E a dificuldade é grande porque, do meu ponto de vista, existe um equívoco de avaliação. Ainda não se observou com clareza os riscos que a frágil democracia que a gente tem está correndo. Nós estamos correndo um risco muito grande por tudo que a gente falou aqui antes. Então, quer dizer, acaba prevalecendo essa disposição de apresentar candidatos como se a gente estivesse num momento que permitisse isso. Bom, nós estamos em plena democracia, então, cada um apresenta seu candidato no primeiro turno, aquele que passar vai para o segundo, quem sabe, talvez a gente apoie. Não é bem assim. A necessidade de uma ampla frente de combate ao avanço da extrema direita é para já, em todos os aspectos, não é apenas nas eleições, é para já. e eu acho que há um erro, um equívoco aí, não só desse grupo que você citou, de PDT, PSB, PCdoB e Rede, mas também é um equívoco da forma como o método como se constrói as candidaturas. Quer dizer, num momento como esse, o que é que você teria que fazer, do meu ponto de vista? Chamar a sociedade civil, os partidos também, os movimentos populares, as entidades democráticas, a construir um debate sobre um programa para as cidades, não é? E com base nesse programa, construído, consolidado, um programa mínimo, não é? Que diga respeito à questão da saúde, da educação, da moradia, do saneamento básico, das questões fundamentais para a população, não é? Da segurança também, embora essa não seja uma questão diretamente ligada aos municípios, mas primeiro construir um processo democrático, o que se quer? O que é que queremos? Bom, sabemos o que não queremos. A extrema direita, o autoritarismo, as ameaças à democracia, não é? Então, o que é que queremos? Queremos um programa assim, assim, assado, com esses aspectos, com mais democracia, com mais transparência, como é que vai ser isso, não é? Acabar com esse loteamento de cargos, etc e tal. E a partir daí, se houver um acordo, e eu acredito que seja bem provável um acordo, porque a sociedade está temendo esse avanço da extrema direita a cada dia. Então, o que nós podemos fazer? Um processo de prévias eleitorais, onde se apresentem as candidaturas e aquele que for mais votado, indicado pelas urnas das prévias eleitorais, que é uma coisa banal, utilizada em outros países, não é? A gente vê aí prévias até nos Estados Unidos, que não é nenhum modelo de democracia, não é? Quer dizer, para que se construam candidaturas, inclusive, mais sólidas, que todos os candidatos que vão participar se comprometam, olha, o que vencer vai ser o nosso candidato. E acabou a história. Não há mistério nisso. O problema é que há uma interpretação por parte de alguns setores de que é preciso se preservar eleitoralmente, preservar a minha legenda, pensar na campanha eleitoral de 2022, embora nem se saiba se a eleição vai estar garantida ou não. Então, do meu ponto de vista, essas coisas se resolvem com mais democracia, com mais transparência, com mais busca das opiniões da base social, conhecer a realidade, ir a fundo, pedir a opinião, trazer as pessoas para opinar, para falar, para dizer o que pensam, não é? E, sobretudo, para decidir, porque não adianta só consultar as pessoas. O exercício das prévias vêm nesse sentido de ajudar que haja um processo efetivamente mais democrático do que simplesmente um ajuntamento de partidos para oferecer uma candidatura à sociedade. Agora, a questão do pastor Henrique Vieira e tudo mais, eu acho importante construir uma ponte eleitoral, inclusive, com esse setor evangélico. mas isso tudo, do meu ponto de vista, estaria subordinado a um processo de construção de uma candidatura de consenso entre todos esses segmentos. Eu ainda acredito nessa possibilidade e na lucidez daqueles setores mais democráticos, ligados ao interesse popular no nosso Estado e no nosso país. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Henrique Acker, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no programa. Eu te desejo um bom dia e deixo o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, a você e toda a equipe do Faixa Livre. Um abraço a todos os ouvintes aí da Band, tá? Até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês amanhã, a partir das oito da manhã, estarem conosco novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a todos, até lá! E aí a Rádio Bandeirantes